Vamos lá pessoal, respondendo agora a nossa 21ª questão da lista. Em um jogo de tabuleiro, em cada jogada são lançados dois dados, um branco e outro vermelho. Os dados são honestos e tem a forma de tetraedos regulares, com um único número numerado em cada face. O dado branco tem as faces, menos 1, 0, 1 e 2. O dado vermelho tem as faces, menos 2, menos 1, 0 e 1. O jogador lança o dado e observa a face que está apoiada, que está voltada para baixo. Pelas regras do jogo, o jogador avança ou retrocede no tabuleiro. Quando o produto dos números obtidos na face for positivo ou negativo, respectivamente. Aí ele esboçou aqui um tetraedro, eu esboçei aqui para vocês também. Em uma jogada, o número de modos distintos em que a jogada gera um retrocesso é. Então o que a gente tem que pensar? Basicamente, esse jogo consiste em, você joga os dados, a partir desse momento que você faz esse lançamento dos dados, você observa a face que está voltada ao solo. E o produto dentre as faces, tanto do dado vermelho quanto do dado branco, ou você retrocede, anda para trás, ou você avança, anda para frente. Eu vou fazer uma análise aqui, a partir desse seguinte princípio. Pensa o seguinte, se a face menos 1 cair ao solo, se cair a menos 2 não é importante, como ele quer retrocesso. Se cair a menos 1 também não é interessante. Se cair a 0, multiplicar por 0 é um elemento nulo. Se cair a face 1, já é interessante. Então, o único resultado positivo que leva ao retrocesso, neste caso, positivo no sentido da questão, que a questão deseja que ocorra, é menos 1 vezes 1. Então, com essa face, você só dispõe de um caso positivo. Agora, quando a gente avalia o 0, o 0 vai deixar todo mundo nulo aqui. Então, nenhum caso positivo, nenhum caso de retrocesso. Nesse caso, o positivo é o retrocesso. Quando a gente observa a face 1, você percebe claramente que se cair a face menos 2 no outro ou a face menos 1, são retrocessos. Então, você tem dois casos. Aqui também você pode perceber muito nitidamente que você também dispõe de dois casos. Como isso aqui acontece se não são eventos consecutivos, é isso ocorre ou aquilo ocorre, isso aqui é uma soma. Logo, o total de modos que podem levar a um retrocesso em uma jogada, são 5 modos. Que é o galareto da nossa questão.